Não vai mudar até porque há um programa para cumprir, que foi sufragado, que legitimou para o terceiro mandato e os pactos são para cumprir. O pacto de Assunto de Saravanda, como é o brocado de latirno, significa que aquilo que foi prometido, aquilo que objetivamente foi sufragado, será cumprido dentro das possibilidades objetivamente com estas alterações significativas que existiram. O pós-Covid e, neste momento também, a situação complexa que vivemos em termos internacionais, nomeadamente a guerra da Ucrânia. Na altura não era previsível, a questão do Covid já era previsível, porque de facto ela aconteceu já numa situação de candidatura ao último mandato. esta situação de guerra da Ucrânia com as questões orçamentais, com a questão salariais, com a questão dos aumentos dos preços também para as câmaras municipais, de facto é uma realidade, mas estaremos cá para cumprir o mandato com dignidade até a final, se Deus quiser, se Deus nos ajudar. O que é que mudou no Presidente Fernando Freire nos últimos nove anos? Não mudou muito, porque sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que vi já para a política reformado, já estava aposentado e a minha maneira de ser e o meu mundo não mudou em termos comportamentais. já, a idade já começa a pesar, quando vi, tinha cinquenta e poucos anos, neste momento tenho de sessenta e dois, não é a mesma coisa, mas de facto vamos tentando sempre cumprir, sempre fazendo mais, sempre de facto valorizar a Vila Nova Braquinha, como é público notório que se nota alguma mudança. Teve que se adaptar, já conhecia este meio, meio político, entenda-se, já conhecia como é óbvio toda esta forma de gerir um município, mas teve que se adaptar enquanto Presidente a vontades, a dificuldades, a maneiras de ser determinadas pessoas, determinadas entidades, houve aqui essa necessidade de adaptação? Sim, todos os comportamentos humanos têm aprendizagens e de facto importa, de certa maneira, valorizarmos também a outra parte, conhecer objetivamente quem é o nosso parceiro de algo, no sentido de chamarmos à colação, de chamarmos à razão, de atender os nossos pedidos, as nossas reivindicações, não minhas, mas da população, isso é que é relevante e tenho, pelo menos, tenho tentado levar a Braquinha a bom porto, procura-se objetivamente que ela tenha desenvolvimento, tenha riqueza e tenha visibilidade em termos nacionais. Para fechar esta parte inicial da entrevista, o Presidente perguntava-lhe o seguinte, se tivesse oportunidade para se recandidatar a mais um mandato, falaria? Não. Porquê? Porque é muito desgastante, coloque em causa a própria família, a própria disponibilidade, reparem de não gozar férias, vou gozar férias para a semana, que é questão de interrupção escolar, porque durante as férias não podemos, ou seja, de facto a complexidade da questão autárquica dos orçamentos, das ginásticas, das entregas, das disponibilidades, de atender nomeadamente aos problemas também sociais que existem, e porque também somos humanos objetivamente, e de facto penso que 12 anos é muito tempo, como diz o poeta, muitas horas de trabalho e de entrega, por isso penso que, acho que temos que dar a vez a outras pessoas, a outras ideias, penso que o ciclo termina, e termina, terminar, se Deus quiser, dentro daquilo que sempre propus, que é honestidade, trabalho e trabalho. Obrigado.